olá cabrinho do luto bem com vocês da luta, vem um vídeo super legal pra vocês eu tenho esse aqui, Squish, é, Squish que é um video toy super legal, eu vou mostrar um por um tem esse que é um jacaré ou um dinossauro, não sei, não é o que você acha, um jacaré ou um dinossauro? deixa eu ver, mostra bem pertinho, acho que é um jacaré ele é um fungitório, Lulú? aham, e ele fica muito bem, e dá pra usar de anel, ó, um anel esse aqui eu já tinha, esses aqui eu já tinha então eu tô mostrando aqui, esse pandinho, porque eu lazei, e ele tá meio meio pequeno, porque eu lazei ele porque ele tava meio sujinho mas olha só, agora não tem mais o olho, e ele desgruda na parede, ó legal, né? e esse gatinho, esses dois são os que mais esticam, porque olha só, é tudo aí anel agora o anel fica por pouco tempo nós vamos ver esse cachorrinho que é muito fofinho e ele aqui, antes de gravar, eu tava fazendo uma competição com esses dois, e eles dois, e eles não caiam por nada continuaram grudadinhos na paredinha, né, Lul? aham esse aqui é muito fofinho, só que perdeu o olho igual esse daqui, os dois perdendo o olho, porque eu acordei demais a Lulú tá mostrando o que ela já tem, depois ela vai abrir novo que a minha avó comprou, só que esse dia a minha avó comprou, tudo aí esse levantinho inteiro é muito fofinho mostra, deixa eu ver mas é assim, hipopótamo? 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 hipopótamo, hipopótamo e parece que aqui tem um hipopótamo, dois hipopótamos de outra cor? isso aqui é um porco? ah, acho que é um porco um porquinho muito bom mas é que, não sei ah, é um ratinho um ratinho, um ratinho, um ratinho um unicórnio, olha que unicórnio de grandeza uma maçã um, 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 um esse também gruda, Lul? a maçã também gruda o elefantinho não gruda, olha é o pior de todos ah, não aí ele cai rápido ah, ai, seu dor não soltei tem esse ursinho super fofo ele também tá perdendo o olho porque eu tô apertando muito porque ele é muito fofinho temos um coelho coelho, coelho coelho como a mamãe fala coelho então deixa eu mostrar de partinho todos depois eu vou fazer uma bolota uma bolota de squish já perfeito agora eu vou deixar um desafio vou deixar um aqui e aí você vai e aí você vai fechar os olhos você fecha e eu falo qual que você põe a mão eu falo para aí depois ele vai ser você e depois eu eu coloco aqui também tá assim vai vai passando a mão aí vai passando assim por cima parou começa com esse não é esse, minha filha não é assim que sai como é, Lulu? é assim, olha eu vou eu vou deixar os olhos e você vai falar é esse é esse é esse aí eu vou falar é esse aí eu pego e abro tá bom você que tem que falar é esse não é esse sim então pega deixa eu embadalhar e aí tem que ficar tudo embadalhinho Lulu muda o jogo na hora é esse sim então vai esse ai igual um gatinho eu acho que é um gatinho gente eu acho que é igual esse deixa eu pegar será? é repetido é repetido mas esse daqui tem uma 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 qualificação porque o nariz dele é torto vamos ver parece que o nariz dele é torto o nariz dele é torto gente olha que loucura mostra pra frente olha que legal esse tá todo sujo é porque você já tinha esse acabou e esse aqui também é bom de esticar é? vou grudar os dois porque eles são família gêmeos 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 vamos fazer com vocês fecha os olhos tá bom e eu vou falar é esse? não é esse? não é esse? não ela tem uma concha uma concha? será que tem uma pérola? não sei ela tem uma concha é uma concha abre sai aqui abre não mostra eu não tenho esse é uma concha que ele fecha ela fecha ela tem os olhinhos ela fecha aqui é uma pérola uma outra não concha tem uma ostra fecha aí que simpática mas não tem boca tudo bem deixa ela aqui eu não tenho essa põe os novos aqui tá bom deixa eu pegar aqui o gatinho eu vou saber qual é o gatinho velho e o gatinho novo um tem mais torto e o outro não tem olha ele é muito fofinha esse daqui ah vai cai agora é minha vez não vai põe um do lado do outro é esse é esse então pega é um pandinha eu também já tenho aqui um pandinho mas eu fiquei esperando vamos ver já pensou se viesse uma cabana da cabaninha do Lu? esse é bem legal mas não mostra aqui deixa eu ver um pandinho ah bem pandinha mesmo deitadinho né Lu? é tipo aqueles ursinhos deitadinhos a gente aperta e aí estica olha que legal quando estica uau faz de novo hum bem fit de toy hein Lu? é bem gostoso é a sua vez vamos lá estica aí no lado do outro faz de olho tá é esse não é esse não é esse é é é um unicórnio uuuh adoro unicórnio eu acho que é igual esse vou deixar ele aqui pra ver se é igual mesmo elas são um bebê unicórnio uuuh fofinho elas são um bebê unicórnio gente unicórnio é é um bebê unicórnio minha filha é um bebê unicórnio é da mesma cor? um pouquinho mais claro é um bebê unicórnio um bebê unicórnio tem esse cara de um filho legal legal deixa ele aqui é um pouquinho vou deixar aqui minha vez é esse? sim já? sim o que é isso? não sabe o que é? vamos ver é um fantasma é um fantasma não é um coelho? deixa eu ver tá com uma loja de coelhão na cima da Mônica? escrevam aí nos comentários o que vocês acham que é esse bichinho eu acho que é um coelho por que o coelho? olha só as orelhas a joreba estica pode ser também um pedaço de pão eu acho que é um fantasma pode ser um pedaço de pão olha só um pão ele é muito fofinho sabe o que eu não gostei até agora? qual foi? seu favorito ah ele é muito fofinho a ostra foi a favorita agora falta um seis eu fiz vamos ver? sou eu agora? vai coloca em fileira vai já fechei vai é esse não é esse não é esse sim um outro unicórnio vai ser uma família de unicórnios e é um outro eu acho que é repetido desse daqui ah que pena tá duro aqui tá duro puxa de ladinho não aí assim ó nada? achei agora eu sei agora eu vou tirar agora eu vou tirar pronto tá abrindo não agora depois se não vai te abrir é igual não porque esse aqui tem um olho menor e esse aqui tem um olho menor põe pra frente pro pessoal olha esse aqui tem um stragui família de unicórnios a massa família de unicórnios aaaah olha que estranho que ele é ele tem uma alguma ooooh o que que é? vem com despeito oh não tá tudo bem né? todo mundo é eu vou pegar os irmãozinhos juntos e eles não podem ficar agora é sua vez fecha o olho eu vou misturar não eu vou misturar é esse? sim já? aham tem um outro unicórnio? gente quatro unicórnios coloca não não acredito olha que filhote é um filhote 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 esse é menor mesmo coloca um não porque ele tá esqueagado também? nossa a shopping foi malvada comigo viu? tá assistindo essa se a taça assim shopping foi um ao lado do outro os quatro? é tá difícil tirar tira tira esse parece que eles vão esqueagar mas não é esse aqui eu acho que um tempo eles vão ficar dessa cor não acha? esse aqui você já tinha o roxo mais escuro peraí não acredito qual é o seu favorito? eu ainda já falei ainda é esse? ainda é esse tem que ter mais um esse aqui é um fofinho peraí minha vez vou fechar o olho mistura é esse? não é esse? uma espandinha igual esse o irmão você fez espandinha só que isso é diferente é igualzinho ó é assim é assim ele antes de você lavar é porque tava muito sujo então aí coloca aqui pra frente pra gente conseguir ver Lu que fofinho então a gente conseguiu três famílias ó olha o meu saco que me atirou próximo sua vez é deixa eu embaralhar embaralhar vai esse então vai é um hipopótamo cadê o outro hipopótamo que já tinha hipopótamo 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 deixa eu ver ó fofinho tá olhando e tem outro desse daqui aqui tá acabando tá acabando tá acabando bom coloca ele aqui junto com os outros colocar e arrumar só na mão agora é só ver minha vez fechei o olho vai pronto pode ir é esse não é esse sim já tô bem ai uau coração não maçã ai é uma maçã mas parece um coração também ai eu sei porque parece um coração porque aqui nessa parte alguma pessoa arrancou isso aqui ó vira pra frente Lulu senão não dá pra ver pra mim ah é muito bom que eu vou pegar isso aqui ó vai vai e agora só sobrou esse vamos fazer vamos fazer é esse não adianta é esse ai abri eu não acredito a gente conseguiu quatro unicórnios de uma vez que sorte né o que é isso o que é isso um hipopótamo de novo então veio repetido dois hipopótamos e três unicórnios mais um aqui um que você já tinha então vai qual é o seu favorito de todos vamos colocar um é põe todos organizados eles grudam né mas agora organiza eles aqui vamos ver pro pessoal ver o primeiro que eu mais gostei foi esse foi esse foi esse foi isso foi isso fantasminho que a gente não sabe o que é se você souber escreva nos comentários depois esse depois esse então inclui todos tá bom foi esse foi o de coelhinho foi o gatinho foi o elefantinho que é mais um também aqui tem aqui ó o elefantinho subiu posições hein esse é o portinho veio aqui até lá tá bom tá lá esse depois foi esse mais novo né depois foi um hipopótamo depois foi foi aqui esse aqui tá bom depois foi esse depois foi esse já foi já foi depois foi esse depois foi esse esse aqui já é outra coisa esses são os repetidos né Lu não vai ser repetidos enfim vamos mostrar e os seus repetidos meu preferido meu preferido é esse aqui ele é fofo a carinha dele gente ó se vocês vão tacar no teste não tacem por favor porque gruda gruda porque eu já traquei uma geleca lá em cima então foi isso pessoal que saiu gostaram um beijão pra todos vocês já deixa um seu like se inscreve no canal se ainda não for inscritos beijão pra todos vocês tchau 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 foi muito legal e um pouquinho grudento uhul um pouquinho né